Após forte chuva e grande acumulado de chuva entre terça-feira e a madrugada desta quarta, principalmente entre tarde e noite da terça-feira, muita chuva, 260 milímetros em apenas seis horas, o que provocou grande tragédia no município de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. A gente chama atenção porque a situação por lá ainda é bastante delicada, solo bastante umedecido, nível dos rios bastante elevado e a previsão para os próximos dias ainda persiste com forte instabilidade, sobre áreas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. A gente observa a imagem de satélite agora da tarde desta quarta-feira e já observamos alguma instabilidade na divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, indicando que temos instabilidade se aproximando sobre áreas da Serra do Rio, inclusive alguns pontos próximos à cidade de Nova Friburgo. Pode chover ainda de forma localizada e a chuva pode ser forte entre a tarde e noite desta quarta-feira e a condição para a chuva persiste pelo menos até a próxima sexta. Por isso, a população deve continuar atenta aos novos boletins de tempo do Instituto Nacional de Meteorologia e ficar atenta aos comunicados da defesa civil da sua cidade.